Música É a Ruth! Eu pensei que era a Raquel. Diz a ele que é a Ruth. Ela é a Ruth e eu sou a Raquel. Raquel? Eu sou a Ruth. Ruth? A vida inteira foi isso com a gente? Você tá tão diferente. Eu te falei que eu tinha uma irmã. Mas não que era um gêmeo. Você tá gostando? Oi, Raquel. Eu não sou Raquel, sou Ruth. É mesmo seu nome. Raquel? Não dei de ideia. Você é meu irmão. Ela podia ser tudo. Vocês são idênticas. Tá na cara, né? Você é ótimo. Não, é super chato. Toda hora confundem. Vamos embora. Bom, bom. Vamos embora. Gosto. Legenda Adriana Zanotto